E aí, gente, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, já deixa o likezão aí. Se você gostar dessa série, escreve e continua nos comentários pra continuar, hein? Então, gente, bom dia, bom dia. Primeiramente, bom dia, né, querido professor Linguiça? Você me chamou do quê, Luzinho? Não, falei professor maravilhoso que vai dar boas notas pra nós hoje. Bom dia, professor! Isso, bom dia, bom dia, bom dia. Oi, gente! Ô, Luninha, tudo bem com você, Luninha? Ai, tudo bem, princesso. É o quê, princesso? Princesso. Oi, Luninha, não dá oi, não? Ah, oi, você também. Breninho, tá? Breninho. Ah, oi, Breninho. Isso. Oi, Luninha. Senta aqui do meu lado aqui, Breninho, senta aqui. Ah, não, aqui é meu lugar, desculpa. Oxi. Mas você tem que fazer a questão de sentar do meu lado, Luninha? É porque agora... Ah, eu tenho um presente pra você, gatinho. Outro? Já não basta o chinelo que você me deu? Ah, fazer o quê, né, se eu te amo muito? Você ama? Amo. Nossa, me dá um beijo aqui, então. Não, não, não. É que a gente ainda não é namorado. Eu só beijo e namorado. Um abraço, então. Abraço? É. Ah, um abraço aqui no Breninho aqui. Obrigada, obrigada. Um abraço, meu parceiro. Ah, coisa boa. Você não quer não? Presente? Eu vou dar pra outra pessoa. Presente? Sim. Mas eu não tô precisando de nada. O que que é? Ah, você tá precisando de um caderno, porque eu não aguento mais ver você escrevendo, fazendo essa resposta tudo errada na mesa. Então toma um caderno, um ápice. Você vai ganhar um caderno seu? De verdade? Ah, e eu comprei um ainda. Eu comprei um caderno, sabe do quê? Do quê? Da Galinha Pintadinha pra você. Meu Deus, meu canal preferido do YouTube. Eu sabia que você ia preferir. Eu até vim com a camisa dela hoje. É, eu tô vendo. Eu comprei até um lápis da Galinha Pintadinha, um apontador, uma borracha. Lápis de cor, customizado da Galinha Pintadinha pra você. Nossa, que da hora. Muito obrigado, Luninha. De nada. Dá um beijo aqui. Você só quer beijo, moleque. É, Luanzinho. O quê? Luanzinho, tá muito massa agora. É, você viu? Eu tô gemada agora, hein, menor? Então, agora você vai poder ficar no intervalo comigo? Então, é como eu marquei com o Breninho hoje, que a gente ia jogar peteca. Sério isso? Eu te dei um presente, você não vai querer ficar comigo? Não, a gente pode conversar por um minuto e meio só, por causa que a gente tem compromisso ali. Ah, você tem? Tenho. Tem? Ô, peraí. Por que todo mundo veio de vermelho hoje? Eu mandei todo mundo vir com a camisa de mestre. E por que você não veio, Luanzinho? Eu nunca recebi uma camisa de mestre. Ah, é, professor. Esqueceu, ele entrou na escola esse ano. Nem tinha como ele pegar a blusa de mestre ainda. Faz nem um mês que eu tô nessa escola. É, sim, nas outras escolas. Mas eu sou o ganho amarela. Ai, meu Deus, ele está ganhando. Você tá rindo, Maria Joaquina? Não, não, não tô, não tô. Eu te amo. Eu só tô aqui há cinco dias e eu tenho uma. Ah, mas você deve ter ganhado de outro lugar. Ele é mó mentiroso, ele chegou na escola tem um dia. Como que ele mente assim? É mesmo, né? E tá vendo? É esse o amigo que você quer pra você? Que fica mentindo pra você? Ah, você é muito engraçado, Brenninho. Vem cá, me dá um abraço aqui. Ah, coisa boa. Obrigada, obrigada. Devolve o caderno que eu te dei, vai. Não, não vou dar... Me devolve. Professor, ele não quer devolver o meu caderno. Ela me deu, professor linguiça. Eu não dei nada pra você. Eu te emprestei. Você me deu de quê? De professor bonzinho. Vai lá, ó. Ela me deu um caderno, agora quer roubar de volta. Ah, eu não posso resolver, né? Dá logo a aula, professor. Não aguento mais olhar pra cara desse polvo. Tá bom, tá bom. Mas o que vocês preferem? Fazer a aula primeiro ou depois do intervalo? Primeira aula, né? Eu vim pra escola, é pra estudar. Esse professor aí é muito atapado. Tá, mas eu vou fazer a chamada primeiro. Ai, você nunca... Ó, quando eu falo a 916, você expula, entendeu? Entendeu, entendeu? Beleza, beleza. Eu vou fazer em ordem alfabética. Brenninho. Opa, Chico Balinha. Luzinho. Ai, nossa, Luninha, você tá cheirosa hoje, Luninha. Ai, meu perfil ligado de Gabana. Luzinho, faltou. Oxe. Oxe, quem tá me chamando aí? Presunto. Luzinho. O quê? Presunto. Você não ouviu o comando? Comando? De voz? Professor, agora manda na gente? Não tô entendendo. Tem o quê? Comando, não falei que eu mandei. Você manda na gente agora, professor Salsicha. É, ele manda porque tá na escola. Ah, cala a sua boca, moleque. Hoje você é monstirido, eu nem tô falando com você. Hoje eu tô falando aqui com o professor Monal, humilde, moleque chato. Poxa, calma, Luninha. Ah, não, desculpa. Não precisa falar assim com o meu melhor amigo. Ah, desculpa, melhor amigo do Luanzinho. Ah, não tem nada não. É isso aí, o Breninho, qualquer coisa você me chama, tá? Tá bom, tá bom. Ah, então, professor. Qualquer coisa você me chama, você acha que você defende ele em alguma coisa, moleque? Defendo. Você acha que você defende ele em alguma coisa? Defendo. Oxe. Toma conta da sua vida também aí, ó. Se você ficar reclamando, eu vou pegar o caderno de você, tá ligado? Vai nada, que é dado não é roubado. Nossa, dá o caderno aqui, vai, nem dá o caderno. Sai, vai dar nada não. Hã. Hã. Vai, professor Linguiça. Hã? Professor Lindo. Olha, eu vou falar mais. Tá, pula. Aqui, ó. Pulei. Presunto. Tá, Luninha. Presente, professor. E o pulo. Eu dei o pulo, não tem como se você é cego. Hã? Professor cego? Sufou? Meu Deus. Tá, agora hoje eu irei ensinar a aula de doze. Doze? Eu tenho quinze anos, tá louco? Doze. O nome dessa arma é M1887. O que que nós temos que fazer com ela hoje? Nós temos que atirar. O que? Atirar? Mas como hoje é aula de frente à aula... Posso começar, professor? Posso começar? Pode, pode. Faz primeiro o exemplo. Será que vai fazer um dupla com ele? Oi? Ah, não. Isso aí é outro episódio. Professor, só faz demonstração aí, vai. Tá. É, vai lá. Nessa aqui vocês vão ter que dar o agacha. Agacha, levanta, agacha, levanta pra fingir ser amigo. Aí você vai... Toma, toma. Ah, deixa eu, deixa eu, deixa eu, professor. O professor tá ensinando trairagem. É aula de traição, é aula de traição. Trairagem, ele tá ensinando. Amigo, 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 amigo. Tudo bem, amigo? Isso, bem amiguinho. Toma, toma, toma. Pronto. Agora é o Breninho. Assim, professor, assim? Opa, 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 opa. Sim, perfeito. Tá bom. Agora é eu, mano. Aqui, ó. Faz aí, faz aí, menor. Pão, pão, pão. Ih, professor, ele é mó burro. Ele nem sabe agachar e levantar, agachar e levantar, agachar e levantar. Ixi, agora é eu. Não, agora é eu. Como que é, agacha e levanta, né? Você tá vendo? É esse amigo que você quer e ele nem deixou você ir de novo. Ah, vai então. Agacha, levanta, agacha, levanta. Ai, nossa, ele me atirou primeiro do que eu. Ai, meu Deus. Para de ser burro, não tem ninguém atirando em você. Ah, não? Não. Pera aí que meu braço tá coçando aqui. Ué, cadê minha arma? Ah, apareceu aqui. Aqui, ó, vai então. Agacha, levanta, agacha, levanta. Ai, toma, toma, toma. Aí, ó. Aê, Luanzinho, ficou muito bom. Ah, isso aí, meu parceiro. Oxi, eita. Ai, 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 ai. Agora, agora, vamos pro intervalo que eu vou passar a nota depois. Ah, beleza, vamos lá, vem. Vamos lá, Brinho. Ah, você vai deixar eu ficar com vocês, né? Oxi, vai ficar aí, ó. Eu atropecei na sua beleza. O quê? Cadê a comida grátis aqui? Comida grátis? Comida aí. Ai, ai, cadê essa merendeira aqui, menor? Que não chega nunca a ser merendeira. Tá, eu vou lá chamar o professor pra vir fazer a merenda, tá? Ah, beleza, vai lá. Ai, ai. Ou então, o meu parceiro, o Brinho. E aí, meus amigos, eu vim fazer a merenda. Quem é você, moça? Não, tá louco, meu nome é Marivalda. Marivalda? Marivalda. Ah, não, esqueci meu nome. Meu nome é... Marilda. Marilda? Marilda. O que tem hoje pra comida grátis? Ah, então, pra comida grátis vai ter estrogonofe, ao chuchu branco. Ah, meu Deus. É carne picadinha com mamão. Meu Deus, que delícia. E vai ter também, sabe o quê? O quê? Alface. Ah, credo, alface não. E a comida paga? O que tem hoje de comida paga? Comida paga vai ter. Não, você tá errado, é pro lado, você tem que ir pro lado aqui, ó. Ah. Desaprendeu, moça? Não, é porque é meu primeiro dia hoje. Ah. E comida paga vai ter só arroz. Ah, só arroz? Só arroz. Me dá um pouco de arroz e um pouco de estrogonofe. Ih, ou você pode comer comida paga ou comida de grátis, não pode os dois. Não pode ter os dois, só pode ser um. Estrogonofe. Ah, eu quero dizer uma coisinha pra vocês. Agora temos doce vendendo. Doce? Deixa eu olhar aqui, tem salgadinho, tem bolacha, chocolate, tem um chocolate branco de Oreo aqui e também tem... Cala a boca, moleque, deixa eu falar. E também tem, deixa eu ver, água. Água? Ah, peraí. Eu esqueci de falar. Aqui grátis nas bebidas tem um suco de maracujá natural, laranja natural, refrigerante e água. E cadê o outro moço antigo da cantina? Demitido. Eu estou aqui. Cadê ele não? É outra pessoa aí. Professor linguiça de grafala. Quer dizer, professor? Quem que é esse? A diretora me mandou aqui pra mim. É só a Marilda. Ah, tá bom. Ela disse que fosse um lugar na vendedor aqui, ó. Cadê a Luninha? A Luninha falou que ia arrumar o carro dela. O carro dela? E onde tá o carro dela? Não sei. Ô, professor. Eu não sei o que tá acontecendo. A nossa escola parece que teletransportou de lugar. Olha, vem cá pra você ver uma coisa. Cadê o estacionamento? Nossa. É verdade. Cadê? Oxi. Oxi. A escola se teletransportou, menor. Será que é porque ele tava tendo muito tiroteio na outra? Lãozinho. Oi. A casa ali é familiar, né? Eu já vi aquela casa de algum filme. Tá bem. Ah, mas sei lá, né? Ninguém vai querer comentar grátis, não. Eu quero estrogoboff. Me dá um pouquinho aí estrogoboff e suquinho de maracujá, tá? Ah, suquinho de maracujá? Isso. Pra você, lindão. Eu dou tudo. Ai. Tô tomando aqui. Ai. Eu quero estrogoboff e suquinho de maracujá, por gentileza, tá? Ah, mas sem me derrubar no chão de novo. Ah, claro. Por favor. Aqui, ó. Pô bonitão. Ah, obrigado, marilda. Só porque você é muito bonita, eu vou te dar um chocolate grátis, tá? Meu Deus, obrigado. Chocolate grátis. Eu quero a mesma coisa. Só um minuto. Eu quero a mesma coisa dele aqui, ó. Você quer a mesma coisa? Tá bom. Eu vou pegar aqui comida grátis. Ele vai ganhar chocolate grátis também? Não, só que ele é feio. Meu Deus. Eu compro. É o que você disse? Eu compro. Tô nem aí, então compre então, ô seu vacilão. Meu Deus. Vem pro fute. Vem pro fute. Vem brigar. Você quer brigar? Você quer brigar? Vem, vem. Bluminha, é você? Não. É você sim, Bluminha. Quem disse? Toma aqui. Oxe, cadê a Bluminha? Tava aqui agora há pouco. Ah, Marivalda. Oxe, que Bluminha. Você é louco? Não tem nenhuma Bluminha aqui, não. Toma aqui, bonitinho. Tô. Obrigado, obrigado. Tô um chocolate grátis também. Ah, obrigado. Aqui, daqui, daqui. Nem pra você não, Blum. Oxe, por quê? Toma aqui. Pera aí, que eu vou chamar o professor, porque ele já era pra ele estar aqui dando pra vocês, não eu. O professor tá dando? Dando o quê? Comida, cadê ele? Pera aí. Oxe. Ô, Breninho. Essa mulher tá estranha, né? Alguém viu o professor? Porque eu procurei ele lá dentro de tudo e não achei ele. Ô, Luninha, você voltou? Cadê? Você não vai pegar a sua comida, não? Vou, só que não tem ninguém aqui. Como que eu vou pegar? Cadê o professor Linguiça? Oxe, professor Linguiça? Como que vocês estão tudo com prato de comida na mão? Nós ganhou o óleo da moça ali. Moça? Que moça? Tinha moça aqui, porque ninguém me chamou pra mim comprar comida. Tinha Marilda. Marilda? Oxe, tem um moço novo ali, ó. Ah! Oi, moça, tudo bem? Oi, tudo bem? O que que tem aí de comida grátis? Aí, estou grunof. E aqui comida paga. E de comida paga? Filé mignon. Filé mignon? Filé mignon? Filé mignon? Filé mignon? Ah, então eu vou querer um filé mignon, tá? Por favor. Tá bom. Quanto que tá? É, tá. Um dois reais. Ah, toma aqui. E eu também vou querer uma Coca-Cola. Ô, Luninha, Luninha. Oi. Devolve. Por quê? Ele nomeou o filé mignon. Ah, cuida da sua vida, seu pobre. Você é pobre mesmo, não tem dinheiro nem pra comprar uma comida. Oxi. Ô, quer dizer... O quê, Luninha? Não, não era... Não, eu ia falar isso pra outra pessoa. Você não vai com a minha cara mais? Não, eu... I love you, você. Ah, entendi, então. Oxi. Tô de olho, viu? Ai, eu desço mesmo. Mas então, me dá aí um chocolate. Tem chocolate pra pagar? Tem, tem aqui, ó. Tem chocolate branco. Tem suflé? Chocolate de areia, chocolate de terra. Tem suflé? Opa, deixa eu ver. Tem, tem dois. Ô, eu vou querer cinco, tá? Por favor. Mas só tem dois. Como é que eu ia pegar cinco? Ah, então me dá dois. Como que é o seu nome, moço? Obrigado. Quanto que é? É, é o Brendão. Brendão? Não parece aquele seu amigo? Parece, né? É um meio estranho, né? Aham, parece muito o seu amigo. Ô, Brendão. Toma, toma. Vamos comer pra evitar que seu amigo não tá aqui? Ah, vamos, né? Fazer o quê? Ah, Breninho, você chegou, Breninho? Vamos lá comer nós dois, Breninho. Nossa, Breninho, você não sabe. O professor tava te chamando. Tava? Não, eu... Tava me chamando? Vem comer. Não, não tava te chamando, não. Ah, então vamos comer, então. Já que o Breninho vai ficar com o professor, né? É, o professor chamou ele. Eu não falei com ele, eu não tava me chamando, não. Não? Tem certeza eu ouvi ele te chamando? Não, ele tava abrindo ali na porta, eu falei com ele. Ah, não, o que tava te chamando era o diretor, verdade. Ele queria te dar uma boa notícia. Ô, Luninha. Oi. Já que ninguém tá chamando ele, me dá licença que tava ocupada essa mesa aqui, tá? Tá todo mundo chamando ele, você não percebeu? Tem ninguém te chamando, não, doido. Ah, bora lá, bora lá comigo, Lula. Bora lá comigo, pô, então. Ah, bora lá, então. Não, mas a sua comida vai esfriar. Não, daqui a pouco eu volto, eu gosto de comida fria mesmo. Vamos lá, vamos. Mas vocês vão me deixar aqui, sem comer sozinha. Ah, eu acho... Não, então dá licença pra nós comer aí, então. Não. Aqui é a mesa dos meninos. Não é, não tá escrito meninos aqui, tá escrito Batgirl. Me peça um lápis aí, rapidão aí, Breninho. Ah, tá. Essa mesa é só para meninos. Pronto. Você é analfabeto ainda, você escreveu essa mesa para menino. Você não sabe nem escrever. Escreve direito. Escreve certo. Não, não interessa. Eu não vou sair porque tá uma palavrinha de merda aqui, não. Vai sim. Não, eu não vou sair. Vem me tirar. Você derrubou todo o seu suco. Eu nem derrubei meu suco, você derrubou. Você derrubou aqui. Eu vou derrubar a sua cara, moleque. Vem aqui. Vou ter que pegar o seu suco e colocar aqui na lata de lixo agora. Eu vou pegar você e enfiar na lata de lixo. Vem aqui. Entra, pode entrar. Pode entrar. Eu vou te afundar aí dentro. E você também. Me ajuda, Breninho. E eu vou enfiar esse seu amigo também. Toma, toma. Fica vocês dois aí. Dois lixos no lixo. Meu Deus. O professor tá ali procurando alguma coisa ali. Vai ajudar ele lá, Luninha. Oxe, quero ver eu me comer nessa mesa. Vai ajudar o professor, Luninha. Ai, meu Deus do céu. Professor, você tá bem? Ai, ai. Tô bem, tô bem. Professor, socorro. Professor. Meu Deus, socorro, professor. Tira nós do lixo. Deixa eu te burro, seus moleque. Ai, ai. O que vocês estão fazendo? A Luninha jogou nós no lixo. É uma menina. Jogaram vocês no lixo. Jogou nós no lixo. Nós dois. Olha lá, caiu aqui. Ah, oxe. Eu levantei. Quer que eu te boto no lixo de novo? Não, não. Desculpa. Ah, tá. Vai deixar eu comer nessa mesa ou não? Essa mesa é somente para meninos. Volta, que que eu vou botar você no lixo de novo? Pera, pera. Essa mesa é somente para meninos e Luninha. Ah, tá. Acho bom mesmo. Quero ver eu não sentar aqui. Oxe. Comer meu lanchinho. Toma aí, professor linguiça. Um pouco de soro. Professor o quê? Não, professor... Ana Nilson. Olha o que eu sei fazer. Oxe. Você é do ciclo de soleia? Eu sou. Ah, deixa eu tomar meu suco aqui e ganhar mais aqui. Hum, suquinho bom. Oi, Lunzinho. Lunzinho. Opa. O que eu consigo fazer? Nossa, do que você tirou essa motoca? Faz de novo. É, é melhor, é. Faz de novo. Oxe. Ai, tem que cair. Meu Deus, é muito burro, menino. É, é muito chakra para trazer ela. Ah, muito chakra? Ah, de novo. Ih, ah. Ih, ih, ih. Que é isso aí? Bota uma rotinha. Fala bem, dá uma rotinha, bota uma rotinha. E esse popote aí levantado... Ai. E aí, gente, beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado para você que está assistindo o vídeo até o fim, mano. Compartilha o vídeo com algum amiguinho seu. Só os mitos, as lendia. Deixa o likezão aí, mano. Se inscreve no canal se você for novo, mano. Compartilha bastante esse vídeo aqui que está muito da hora. Quem puder seguir lá no Instagram, arroba Gustavo Marinho 2. O link está na descrição aí. Rápido é fácil, totalmente de graça. Quem puder também virar membro, mano. Apenas R$ 1,99 vai ajudar demais o canal aqui a se manter. E eu quero ver todo mundo escrevendo chinelo aí nos comentários. Que vai ganhar um coraçãozinho insanamente insano aí. Que eu vou saber que você chegou até o fim. Valeu, falou e fui. E aí Tchau, tchau.